Então vamos ao pequeno sumário de Hunter x Hunter, capítulo 409, após a vinheta. E aí pessoal, bem-vindos ao canal, sou Andi aqui na voz em mais um vídeo de Hunter x Hunter. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho assim, vocês não perdem nenhum vídeo novo. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo desse vídeo. Olha, eu já trouxe um vídeo, há pouco tempo, dos spoilers com a tradução das duas primeiras páginas. Agora nesse vídeo saiu o pequeno sumário com o resumo do que vai acontecer nesse capítulo. E tá bem interessante. Bom, vamos lá. Borgsen, vendo a declaração de lei marcial especial como uma oportunidade, decide continuar o jogo. E escolhe uma carta de, carta de negócio. A carta de permite que Borgsen recupere uma carta do cemitério, mas pra isso ela precisa atender a um pedido de Morena. Então pedido de Morena é feito, e é chocante. Ela pede um beijo profundo dela com Borgsen. Sim, um beijão de língua. Bom, após cuidadosa consideração, Borgsen aceita esse beijo. E esse é o primeiro beijo dela. Após o beijo, ela recupera a carta X do cemitério e a coloca em sua mão. No entanto, na rodada seguinte, ela acaba tirando a carta X que havia recuperado. Diante desse revés, Borgsen escolhe uma carta QA, que é a carta de pergunta A, da mão que está com Morena. Através da pergunta, ela descobre várias informações cruciais ditas por Morena. As informações são, ela descobre o esconderijo atual, que estão atualmente. Eles estão entre o segundo e o terceiro andar. O grupo do Rei tem 21 aliados no total. Morena pretende matar Borgsen caso ela escolha a opção não. Morena nunca vacilaria em seu objetivo, de forma alguma. Bom, finalmente, Borgsen tira a última carta, uma carta R, carta de retorno. Curiosamente, ela recupera a carta SIM do cemitério. O que significa que sua decisão já está tomada. Ela vai se juntar ao grupo dos Rei, ou seja, vai se juntar a Morena. Bom, então é isso. Finalmente temos uma resposta de Borgsen em entrar para o grupo de Rei. Isso está ficando bem interessante e deve ser contado no capítulo 410. Lembrando que teremos ainda muito mais conteúdo para esse capítulo 409, que será um capítulo simplesmente intenso e com muita, muita fala. Bom, é isso. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim que sair mais conteúdo de Hunter x Hunter, eu trago aqui para vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau.